ela me apresentou a minha filha, tem bronquite e dermatite, na verdade tinha, né, porque agora, daí eu sempre procurei, a gente sempre passou ela em vários médicos, ela usava muita medicação cara, usava corticote, bombinha, gente, pelo amor de Deus, e ela não melhorava, nada, mudava o tempo, a Gabriele tava ruim, a gente vivia com ela nos médicos, né, daí eu falei pra minha amiga, falei, a Gabriele tá ruim, melhora, aí ela falou, ai, eu conheci uma empresa maravilhosa de produtos naturais, a gente vai ter um IQV aqui em casa, você não gostaria de vir pra conhecer? E eu, gente, pelo amor, é verdade, eu já estava desanimada, porque nada curava a Gabriele, a gente gastou pra caramba, com bombinha, com medicação cara, sabe, Montelac, eu acho que muita gente aí que tem criança com bronquite, conhece, né, sabe, que é um corte-corte fortíssimo, que deixa a criança essa inchada, né, a pessoa que, na verdade, tem gente que usa até hoje, né, tem muita gente aí que quem tem bronquite usa o tempo todo, daí, é, eu comprei o, o aloe bits, né, que é de babosa e pêssego, e a cápsula de alho, então minha filha começou a usar, gente, em uma semana eu já vi o resultado, ela já ficou bem melhor, aí eu comprei o, 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 o própolis pra passar na pele dela, o sabonete pra lavar, então, assim, maravilhoso, maravilhoso, aí comprei o, é, o de babosa pra mim, né, o amarelinho, que é o aloe vera, porque eu tinha gastrite também, gastrite ferrado, ó, né, daí eu comecei a usar, falei, nossa, Lúcia, esses produtos são muito bons, então, assim, eu falei, ah, quer saber, vou aproveitar e vou entrar, eu já, na verdade, eu já trabalhei no tradicional, é, muito complicado mesmo trabalhar no tradicional, que a Patrícia tava falando aí, eu entendo, complicadíssimo, filha, já passei por muitas coisas, já aguentei muitos gritos, muita humilhação, aí, quando eu tive minha filha, eu parei pra cuidar dela exatamente por causa da bronquite dela, não dava pra pagar ninguém pra cuidar e nem pra deixar, ela vivia internada, é, aí fui cuidar deles, então, assim, a partir do momento que eu conheci essa empresa, eu falei, nossa, muito bom, eu adoro, você não tem ideia de como eu adoro trabalhar com o público, eu adoro vender, eu adoro falar, entendeu, eu amo, eu fico muito feliz com isso. É bom ter uma renda, é bom não depender só do salário do marido, coisa do tipo, é, eu vi que você falou aí, eu achei bem legal, o, o, a forma que você conheceu a empresa foi mais direcionada pro lado do produto, né, e a gente sabe disso aqui, tem muito depoimento nesse ponto, tem gente que vem por conta do produto, por conta de conhecer o benefício que o Aloe Vera faz, que alguns dos nossos nutracêuticos fazem, é, e o, e o, e o bem, e o bom disso tudo, é você observar aqui, você faz do teu consumo pessoal, um negócio, uma fonte de renda, você poder, é, tá cuidando dos teus filhos, sendo a mãe, a esposa, a dona de casa, e ainda sendo uma empresária, sendo dona de um negócio, é isso que eu acho que é bem interessante, não foi isso que, que fez toda a diferença pra você nesse negócio? Foi sim, foi isso que fez toda a diferença, é, até mesmo porque eu também já, já vim de uma família pobre, eu sou do Ceará, uma cidadezinha pequena lá, né, Campos Salles, então assim, eu já, já passei por muita coisa, sabe? Mas no resultado financeiro, como é que tá indo? Tá valendo a pena? Como é que tá isso? Tá valendo a pena, muito bom, porque antes eu, antes eu dependia total do meu esposo, né, porque eu cuidava da casa e das crianças, e dependia dele, tudo bem, ele me dava, não negava não, sempre me deu, mas assim, agora, eu tô ajudando ele a pagar as contas, a gente, tô também, tem os sonhos, né, a gente também tem sonhos de construir uma casa depois, né, a gente já tem um sonho de construir uma outra lá, inclusive no Ceará, né, de Vazeiro do Norte, que é maravilhoso, então assim, eu tô ajudando, tô ajudando a gente a pagar as contas de casa, pago o convênio das crianças, gente, é maravilhoso, é uma renda muito boa mesmo, e tá só no começo, hein?